Me deixaram pra morrer num mundo estranho Cercado por serpentes, monstros, demônios Por um momento achei que poderia ser um sonho Sinto na pele o frio do abandono Ferido nos escombros no meio da selva Mas não vejo árvore, só vejo pedra Quebrado, sem forças, efeito da queda Sozinho, sem armas, eu lembro da cela Vejo que a liberdade tem seu preço Esqueço como cheguei aqui Voltemos ao começo Me deixei levar por orgulho e vaidade É luxúria, eu pudei me transformar num covarde Fiquei cego, sem noção e fui pego de surpresa Por aqueles que me abraçavam, mas queriam minha cabeça Então eu decidi que era hora de sair Renunciar o cargo, meu lugar não é aqui Não nasci pra ser escravo, nem no corpo, nem na mente Voltar pra minha casa, me deixará contente Nem me olho no espelho, não consigo ser eu mesmo Dormir ficou difícil, com tanto pesadelo Acabar com minha vida, que seria muito fácil Todo distraído, com as fêmeas no quarto Caí feito um rato, no laço do inimigo Achei que nesse império poderia ter amigos Foi vacilo dos grandes, mas vejo o lado bom Sobreviver e ser, assim como era antes Selvagem, livre, liberdade me define Crimes, crises, afrontam os juízes Nunca me corvei diante de homens Nem diante de deuses Me tornei um fugitivo Represento ameaça, sempre fui perseguido Procuro a paz, mas a guerra me chama No meio das feras, aqui já é minha cama Destruíram meu lar, eu procuro vingança Morto ou vivo, a diferença é a esperança Eu só queria ajuda, eles pediram matança Notei que nesse mundo aqui impera as trevas Muito parecido com o que chamam de terra Parece que hoje será um dia daqueles Difícil não, extremamente difícil Sobreviver aqui, parece impossível Sinto o cheiro de sangue, acho que tô ferido Mas já tive pior, e ainda tô vivo Parece que nasci pra fazer inimigos E os poucos amigos não estão mais comigo Quem diria que no caos encontraria o amor Num mundo tão seco, onde nem existe flor Surpresa eu saber o que é sentir isso Mas um dia fui homem, hoje sou bicho Entendi agora por que Os animais sempre colam comigo Obedecem minha voz, pode ser o mais feroz A gente se entende, se sente, sei lá Às vezes racionais é que são os animais Quando chegam no poder, vidas não importam mais Preciso me mover, procurar alimento Sinto o cheiro de chuva e a força do vento Vejo vegetação e uma pequena estação Com muito equipamento, armadilhas, armas e munição Que droga, irmão! Em todo lugar, não importa onde vá Sou cercado por otários por todos os lados Cheiro de mercenários Os flis não gostam de mim Querem me ver ferrado Com a cabeça no prato Além disso, quem fizer será bem recompensado Dinheiro na hora, sem conversa fiada Talvez consigam, mas não terão minha alma Um dia talvez, mas hoje não Morrer aqui será em vão Minha fuga da prisão A memória do meu povo Meus irmãos, o que dirão? Nos trataram como lixo Nos jogaram no abismo Apesar de furianos Era um povo pacífico Criaram um monstro que fizeram comigo Sou cria do sistema universal Maligno Me chamam de bandido Marginal, excluído Não vou mudar minha roupa Pra me acharem bonito Nem nunca mais negociar a liberdade Mais cedo ou mais tarde Todos voltarão pra casa Há dias ruins E há dias extremamente ruins Esse se encaminhava para ser um daqueles O planeta todo quer um pedaço meu Eu não posso vacilar Não posso arriscar outro ataque É sempre o soco que você não vê Que te derruba Bom, 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 bom Obrigado, bom, 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 bom Agora eu fiz o meu nome O meu nome é um dia Dr. Peter